Ai, meu Deus do céu, eu te exausta. Eu vou chorar, fiz tudo, fiz a comida. Ai, meu Deus, falta o quê? Ainda tem essa roupa ré pra lavar. Meu Deus, eu sou cego. Eita, a hora é agora. E que pensa que essas galinhas estão se avorotando? Cadê a galinha que está rapando aqui? Sabe o que? Será que estão roubando minhas galinhas? Ai, eu vou atocalhar. Eita, parece que a Tualentina não está aí, que eu não estou ouvindo barulho dela fofocando. Vai dar certinho hoje. Ah, me peguei, os meninos. Mulher. Ah, eu vou ser sincero, mulher. A situação não está fácil, mulher. Eu estou sem dinheiro pra pagar meus empréstimos. Ai, o único jeito foi que eu achei foi o quê? Vem aqui pegar suas galinhas, mulher, pra ajudar a pagar os empréstimos. Eu te desconjurei, agora foi que eu vi mesmo. Que tal, gente, essa é a minha galinha, pessoal, pra pagar seus empréstimos.